Agora como participar da Maratona de Inovação do Agro-Brasil... Ah, os dólares dele. Mas ele elecopelou ou não? Ainda não. Em alto e bom som, vamos investigar. Sérgio. Eu acho. Eu acho. Anda, me dá um dólar de verdade. Cários.org.br A jala roncando é impossível. Magda... Argentina. E a gente... O que a gente solicita, pra que a gente possa... Níveis de condicionamento, Cláudio Al... A gente tá querendo aqui uma batida... Música... As mudas vão se encaixando bonitinho no que é... Pula natureza, fica por conta da... É, e esse aqui, não é o... O vencedor... No norte... Está garantido... Ele permite o contato físico... Novem, 19 anos, atacante do ar... Também teve presente no depoimento... Pode dar, sim, uma... Não... Esse é o item? Ele não... Quem você tá procurando? Você é de verdade... Então, para... Eu não tenho nada... Música... 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 ...de Don, Ki, Thiago e fã de esportes. Ah, muito boa resposta do Chimau. Aí o mão, quatro... ...o francês, sem dúvida, foi o jogador... ...para conversar com o Roberto Dias oficial. Um ponto muito importante que eu gostaria de... ...do nível do mar, que é um fã... ...é você... ...piso achar um urso. Máximo movimento seria incrível. Ferro velho, isso é ridículo. É muito dinheiro. Isso é prejuízo. Oi, pessoal! O Procolino tá perdendo tempo! A minha habitaxi não tá tão preparada! Ah! 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 Eu não tenho uma buzina. Oh... Mas meu pai deve ter uma na parte... ...ter as mãos normalmente? Ouviram isso? Nem eu! Enquanto minhas irmãs tem que dividir... Não estamos aqui pra seguir as regras da sociedade, Seu Trosh! Ah, isso é terr... ...entender. O nome é esconde-esconde. Ahn... E o... ...aríamos afundando se tivesse me ouvido! Chase! Ataco! O Kimi A coisa vai ficar boa E você dá um Ok, quer contar pro Jubal? Pode ser um conflito Não, eu Parece que finalmente chegou Vocês têm te deixado triste, né? Eu já não sei mais o que fazer pra te ajudar Não, não vou na liquida Top term I'm sorry, I know it's him Drop me Sim Se o cara tiver de olho nesse bairro, a gente precisa saber Ele tá tentando chamar a bola na pé na canhota, ó Você disse que não iria embora Latina é o Brasil É isso, é uma doideira O Cisadão Para cria, recria e encorga Filmados no mar Em todas as transportadoras Aulas de agricultor Todos Mentira Música que toca o Você veio de onde? Aracaju, Sergipe Sergipe Obrigado.